É por isso que eu bebo Lá na casa onde eu moro Hoje o couro tá comendo Uma tia tá endoidando A outra enlouquecendo E a mulher vive treinando E o resultado não vem Onde é que estou errando No danado desse trem? Deixa eu ver É por isso que eu bebo É por isso que eu bebo É por isso que eu bebo Bebo, 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 bebo Indo pra lá e pra cá Deus me livre e me dê força Olha o que eu tô merecendo Sou quietinho e sou bom moço Será? Tem que tá vendo Pra tirar aquela onda Foi pra noite no rolê Me levaram minha caranga Na segunda do carnê E o crux que eu tenho Tá passinho ali no bar Nem do Uber ou eu tenho O mais eu quero É tão bom moço É por isso que eu bebo É por isso que eu bebo É por isso que eu bebo, 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 bebo É por isso que eu bebo, 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 bebo O negócio é beber, quem bebe é feliz Eu vou tomar só mais um rolinho Bebo mesmo, bebo todas, bebo com força Se não for com força eu não bebo Vamos beber, morar Vamos tomar uma, duas, três, sorteio É por isso que eu bebo, 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 bebo Nós estamos cheios, galera Você vê o que a música faz, né? Só cinco vezes É por isso que eu bebo, 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 bebo É por isso que eu bebo, 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 bebo